Talita, fala um pouco, você vai contra-senar com a Suzana na novela? Infelizmente não. Por quê? Vocês estão em núcleos diferentes? Contra aí, Tata. A gente está em núcleos diferentes. É porque eu sou dona de um bordel. E ela é uma mulher modesta. Quando ela nem lê a minha parte... Não, não, não. Mas eu queria dizer, eu sou apaixonada por... Sacanagem, gente. Fala, fala. O que foi, Tata? Fala um pouco do Rafa também, Tata. Eu sou apaixonada... Quem é Rafa? Rafa, meu amor, te amo. Eu sou apaixonada por você. A potência, a vitalidade da Suzana, o talento, ela chega... Ela muda o ambiente, assim. Ela muda a energia do ambiente. A Suzana é uma mulher muito amorosa. Eu queria dizer, Sam, a Suzana, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu fui... Quando eu fui no Lady Night, ela me deixou falando com um cara de cenoura. Uns 15 minutos. Eu não entendi o que estava acontecendo com a plateia. Eu falava sério, a plateia é a da minha cara e eu estava vestido de cenoura. Então, agora, a Tata está bonita também aqui respondendo, não é, Tata? Mas você ficou... Posso falar? Eles foram muito mais fofos com você do que você comigo quando eu fui lá. Porque ficou uma cenoura nariguda horrorosa na televisão. Eu não sabia que eles tinham feito isso porque eu não sou maluca, Luciano, de arrumar uma briga contigo, porque eu não tenho dinheiro para pagar a indenização. Eu não fiz essa coisa, não. Olha lá. Mas, Suzana, viu? Ele faz com a gente também. Você poderia até só chamar os comerciais, então, por favor, Tata? Domingão, volta! Já para um rápido comercial, daqui a pouco a gente volta. Este é o seu Domingão.